Muito bem, meus amores, aqui na página 38, que é a página que a gente vai ler e entender um pouquinho hoje, já coloquei a data, então vocês, por favor, peçam para a mamãe colocar a data aí, hoje é dia 11 de maio, tá bom? E a gente vai aprender mais um pouquinho sobre o povo lá da pré-história, os humanos lá da pré-história, tá bom? Então, a gente sabia que para eles se comunicarem, para eles contarem histórias, eles faziam o quê? Eles desenhavam nas paredes das cavernas, nas rochas, só que tinham problema nisso daí, meus amores. Nem sempre as pessoas entendiam o desenho que eles faziam da forma correta, então eles não sabiam se eles estavam tristes, se estavam felizes, se estavam caçando, se estavam se defendendo. Então, a gente não... Muitas vezes eles não interpretavam corretamente o que estava desenhado lá na parede das cavernas. E aí, gerou uma confusão, né? Porque a gente, até hoje, não tem certeza do que eles estavam representando lá. Mas, já se eles inventassem a ler, já começassem a escrever, né? Todo mundo ia entender o que eles estavam escrevendo, porque não tinha como entender uma coisa diferente através da escrita. Então, a escrita se torna muito mais clara do que a mensagem que eles desenhavam, os desenhos que eles faziam lá nas cavernas. Então, a invenção da escrita foi um acontecimento muito importante para a nossa humanidade, meus amores. Porque, com os desenhos, cada um entendia de um jeito. Com a escrita, quando eles começaram a inventar a escrita para se comunicar, ficou muito mais fácil. E foi um acontecimento muito importante para nós, porque a gente passou a entender certinho o que eles estavam escrevendo, tá? Então, olha só essa imagem aqui, tá? Que é o nome dado a essa escrita. Foi encontrado essas placas aqui, ó, lá no sudoeste do Irã, que é um outro país, que tem um texto, né? Tá escrito, tem símbolos. E essa foi uma das primeiras formas de escrita, tá bom? Que descobriram. Olha só que legal. Vou aproximar para vocês verem. Vocês estão vendo? Aqui são duas placas de madeiras que encontraram, tá? Com esses símbolos muito bem preservados. Essa daqui, esse aqui já estava aqui um pouquinho apagado. Mas, olha só, eles começaram a fazer símbolos para representar o que eles queriam escrever. Assim como nós usamos as letras, que são símbolos para a gente ler e escrever, eles usavam esses símbolos aqui para representar ou palavras, algumas coisas que eles queriam dizer. Então, olha só, aqui de perto, tá vendo? Eles faziam furinhos, eles faziam círculos, pauzinhos, cruzinhas, que a gente não entende hoje, mas que para eles tinham significado, tá? Então, aqui, olha, era a primeira forma de escrita, né? Uma das primeiras formas de escrita que foram descobertas, né? Para mostrar para a gente, quando eles começarem a escrever, termina a pré-história. A gente vai entrar em outra fase da humanidade. Isso mesmo. Então, olha só, meus amores. Só que tinha uma coisa de diferente. Sabe como que eles escreviam? Nós escrevemos assim, ó. Da esquerda, que é desse lado aqui, para frente, para a direita. Então, sempre que a gente vai escrever, a gente começa aqui, ó. Da esquerda para a direita. O diferencial desses aqui, pessoal, é que eles escreviam ao contrário. Eles começavam desse lado, da direita, para a esquerda. Então, eles escreviam daqui para cá. E como nós escrevemos hoje? Da esquerda, desse lado aqui, para frente, né? Essa é uma das formas que foi mudando com o tempo, tá bom? Ainda tem países que escrevem dessa forma. Mas nós, da língua portuguesa, nós brasileiros, escrevemos dessa forma. Começamos aqui, da esquerda, para a direita. Muito bem. E eles usavam, para praticar a escrita, né? Placas úmidas, né? Com barro úmido. Se eu estava molhado, aí eles faziam os desenhos e deixavam lá para secar. Então, isso é uma grande descoberta para a nossa humanidade. Por quê? Foi a partir daqui, ó, que eles começaram a fazer esses símbolos. Que eles começaram a inventar a escrita, tá bom? Então, agora, uma sugestão de atividade para vocês. Vocês peguem a massinha aí em casa que vocês têm. Se vocês tiverem. Se não tiver, pode pegar argila, tá? Ou pode pegar um pratinho com areia, com farinha, se não tiver areia, tá? E a gente vai tentar fazer alguns símbolos usando, né? Mais ou menos parecido com esses. Juntinhos, vamos lá? Não, é obrigada. É uma sugestão de atividades. Para a gente ver, mais ou menos, como que é que os primeiros humanos, lá da pré-história, começaram a fazer as primeiras escritas. Vamos lá, então. Então, olha só, pessoal. Eu achei que tinha massinha aqui em casa, mas eu não tenho. Então, não vou conseguir fazer junto com vocês. Mas o que vocês podem fazer aí em casa, tá? Se vocês tiverem argila, ou vocês podem ter a massinha, vocês abram ela, abrem a massinha na mãozinha. E aí, vocês vão tentar imitar esses símbolos aqui, tá bom? Lá na massinha. Vocês podem usar palitos, tampinhas de garrafa para vocês irem afundando lá na massinha, tá bom? Para simular, para a gente tentar elaborar registros semelhantes a esse daqui, tá bom? Então, vocês podem tentar fazer aí em casa. Eu tenho uma slime aqui, mas ela não fica o desenho nela, mas eu vou mostrar para vocês, mais ou menos, como vocês vão tentar fazer em casa com a massinha. Vamos lá. Então, olha só, pessoal. Eu não tenho a massinha, mas eu tenho aqui essa slime, tá? Só que não fica marcado nela. Na massinha vai ficar, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai imitar aquelas primeiras escritas que estão aí na postilha. Então, eu vou pegar, olha, um palito de fósforo e vou tentar fazer as escritas semelhantes àquela plaquinha que tem aí na postilha. Então, olha só. Eu vou começar a fazer. Eles faziam bolinhas. Na minha não vai ficar, mas na massinha de vocês vai ficar, tá bom? Eles faziam tracinhos, ó. Tá vendo? Ah, professora, eu tenho que usar também tampinha, ó. Posso usar tampinha. A gente pode usar sucata. Então, ó, para escrever. Eram símbolos. Primeiros símbolos que eles foram inventando para fazer a escrita. Olha só. Bolinhas. Tem um que eles fizeram a cruzinha, né? Ó. Tá vendo? Então, é assim que eles começaram a fazer as primeiras escritas. Foi dessa forma. Olha só que legal. Posso fazer bolinha. E assim, cada símbolo tinha um significado para eles. E aí, eles começaram a entender, né? Muito melhor do que os desenhos feitos nas cavernas. Então, olha só. Se vocês tiverem massinha em casa, vocês podem tentar representar a escrita. Nessa escrita aqui, com certeza, para eles, significava alguma coisa. Por exemplo, aqui significava quantos animaizinhos eles tinham, né? Aqui poderia significar alguma outra coisa. Isso aqui poderia significar o armamento, as flechas que eles tinham, as lanças, né? A gente não sabe o que eles queriam dizer com isso, mas eles começaram a fazer as primeiras escrituras, né? Usando símbolos como esse. Nós usamos símbolos hoje? Nós usamos, mas os nossos símbolos são chamados de números. Que são os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E as letras do alfabeto, que nós estamos aprendendo. Certo? Então, começou assim e evoluiu até chegar nas nossas letras e nos nossos números, meus amores. Legal, né? Como que a história foi mudando ao longo do tempo. Para finalizar essa página, crianças, a gente está vendo que é muito mais informação do que atividade, né? Então, a atividade é a gente tentar fazer uma plaquinha com argila e usar palitos e sucata para a gente escrever nelas do nosso jeitinho, imitando esses símbolos aqui, como a professora mostrou. E a segunda atividade é que lá no material de apoio vocês vão encontrar páginas para compor um livro sobre a história da escrita, tá bom? Então, a gente vai destacar e montar esse livrinho e a gente vai fazer nele, escrever o nosso nome e desenhar nele de acordo com as dicas que eu vou dar. Então, vamos lá. Olha só, meus amores, esse daqui é o livro, então, da história da escrita, que é quando os primeiros humanos chegaram, olha só, evoluídam, passaram por tudo aquilo que nós já aprendemos, desenharam nas cavernas, mas os desenhos eram difíceis de entender o que eles queriam dizer, então, eles começaram a inventar a escrita, então, a gente vai destacar nessas páginas, olha só, tá bom? Tem essa, tem essa aqui e a gente vai montar o livrinho e o livrinho vai ficar como, professora? Vai ficar assim, olha só, esse aqui, o meu já está montado, a história da escrita, Então, vocês vão, com a ajuda da mamãe, destacar e aí vocês vão colar aí, olha, tem a página 1, a página 2, a página 3, a página 4 e a página 5. E aqui termina o nosso livrinho da escrita, tá bom? Então, a gente vai fazer um pouquinho por dia, porque aqui a gente vai lembrar, vamos aprender a história da escrita. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Aqui vocês vão colocar o nome de vocês e aqui a turma, então, a gente está no Jardim 2, então, vamos lá escrever aí com a professora. Olha só, deixa eu pegar um lápis. Então, aqui na primeira linha, o nominho de vocês, na segunda linha, vocês vão escrever que nós estamos no Jardim 2 e o ano 2021. Então, aqui a gente vai usar só o número para fazer o ano e aqui as letrinhas para escrever Jardim 2, tá bom? Então, vamos lá, depois que vocês fizerem isso, a gente vai fazer a página 1. Então, aqui na página 1, meus amores, a gente vai recordar um pouquinho que os urbanos pré-históricos costumavam desenhar na terra. Então, eles desenhavam lá na terra, na areia, mas quando chovia ou ventava, os desenhos eram apagados. E depois, eles descobriram que eles podiam desenhar nas paredes das cavernas, nos espaços nos quais as produções permaneciam preservadas. Então, lá dentro das paredes das cavernas, não ia pegar água, não ia pegar chuva, nem vento. Então, os desenhos iam continuar lá. Então, lembra daquelas pinturas rupestres que a gente viu lá nas paredes das cavernas? Então, aqui a gente vai fazer um desenho, o que vocês quiserem desenhar. Então, façam com giz de cera ou com lápis de cor o que vocês gostariam de desenhar, como se vocês fossem pessoas lá da pré-história, tá bom? Então, vocês podem desenhar os bichinhos, vocês, lanças, arco e flecha, tá bom? Como se fossem os desenhos lá na parede das cavernas. Vamos lá, então? Olha só, então, meus amores. Na primeira página, eu pintei aqui o fundo da caverna, né? Como se estivesse na parede. E aí, eu desenhei, olha, o humano lá do pré-histórico. Ele estava tentando fazer o quê? Caçar um animalzinho para ele se alimentar. Daqui eu fiz outros símbolos lá na parede das cavernas. Então, esse ficou o desenho da minha primeira página. Então, hoje a gente vai fazer essa primeira página, tá bom? Tá bom? Que quando os primeiros humanos tentavam, costumavam desenhar na areia, lá no chão ou na terra, quando chovia ou ventava, apagavam os desenhos dele. Então, eles descobriram que se eles desenhassem lá nas paredes das cavernas ou nas rochas, né? O desenho deles ia ficar preservados. Por isso, eles passaram a desenhar lá na parede das rochas. Então, vocês podem usar giz de cera e façam um desenho bem legal, parecido com aqueles rupestres que a gente viu, né? Lá nas paredes das cavernas. Combinado, meus amores? Então, essa é a atividade dessa página 38 aqui da apostila Aprende Brasil, tá bom? Primeiro, a gente vai tentar fazer aí na massinha a plaquinha com as primeiras formas de escritas que foram descobertas e depois a gente vai montar o nosso livrinho da história da escrita. Então, a primeira parte da história da escrita é essa daqui. Quando os humanos escreviam na terra ou no chão, quando chovia e ventava, apagava o desenho deles. Então, eles descobriram que se eles desenhassem na parede das cavernas, né? Ia ficar preservado lá o desenho deles, não ia apagar com o vento, com a chuva. Então, eles começaram a fazer os desenhos deles lá na parede das cavernas, ok? Então, façam um desenho bem bonito aí. A professora só fez um exemplo. Vocês podem caprichar muito mais porque vocês são muito melhores que eu, tá? Então, essa aqui é a nossa atividade da página 38. Então, vamos dar continuidade.